Half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death, rode the 600, forward the light brigade, charge for the guns, he said, into the valley of death, rode the 600. Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Partículas de História Militar, começando pra vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra, e a gente começou esse Partículas de um jeitinho diferente, você ouviu a primeira estrofe de um dos poemas mais famosos em língua inglesa, um poema que foi escrito por Lord Tennyson, sobre o nosso assunto de hoje, que é a carga da cavalaria ligeira, comigo sempre ele, o mestre, o dono de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bem, Mac? Tudo jóia, saudações cavalarianas, hoje a gente vem mordendo o bridão, espumando pelo canto da boca, a gente vem com o trote aberto, hoje é dia de carga de cavalaria, a gente tá felizão hoje. Hoje você tá felizão, hein, Mac? Sempre, por mais que dê desastre, a gente tá felizão com uma carga de cavalaria. Apesar de ter sido uma puta de uma sacanagem com a cavalaria. Totalmente. Totalmente, né, cara? Eu acho que é um dos episódios, uma das batalhas, uma das derrotas britânicas mais famosas, eu acho que tanto a carga da Brigada Ligeira quanto Dunkirk. São coisas bastante complicadas dentro da história militar inglesa, mas foi uma derrota que gerou todo um romantismo e toda uma visão de toda a honra e de toda a coragem da cavalaria ligeira britânica durante a Guerra da Crimeia, que é o nosso CGCast que a gente publicou um pouquinho antes desse PHM, que fala sobre toda a Guerra da Crimeia e dá uma passadinha ali por cima na carga da cavalaria ligeira, porque merece não só a menção como este PHM que nós estamos aqui. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E lembrando aqui, não querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas quem é que lembra de 300 infantes numa batalha qualquer que venham a perecer Pois é. Num campo de batalha isolado, sem grande importância. Mas 300 cavaleiros, 300 cavalarianos são eternizados pela memória, pela cultura popular. Vira poema, vira música, vira rock, vira filme, vira tudo que precisar virar, vira. Isso daí, muito bom. Abraço para o pessoal da infantaria aí. Um abraço para o pessoal da infantaria, isso aí. Sempre nesse amor gostoso, né? Infantaria, cavalaria. Ah, essa rivalidade saudável que a gente dá risada, pega no pé um do outro, mas é legal, é legal. Todo mundo tem a sua importância, o seu papel. Claro que a cavalaria tem muito mais estilo, mas todo mundo é importante. Muito bom. Eu vou contar uma coisa aqui que você falou para mim uma vez, com relação à cavalaria. E o senhor estava na ESA, há muito tempo atrás, e quase desistiu da cavalaria porque descobriu que aquela porra era uma puta de um caixão do caralho, né? De ferro. É. Tem as suas desvantagens. Tem as suas desvantagens. Antes era o cavalinho, né? Antes era o Pocotó. Aham. Mas é um, se entrar dentro de um blindado, seja ele de transporte, seja ele de apoio, seja ele um main battle tank, você é um grande alvo passeando pelo campo de batalha. É, ele tem as suas fragilidades, né? Principalmente nessa era blindada. Um blindado é alvo preferencial sempre. Sempre. Então, como o Paulus falou até no último CGCast, hoje em dia se preza pelo domínio dos ares. E um blindado só está razoavelmente seguro se os ares forem dominados pelos seus amiguinhos. Ainda assim, sempre tem a situação de algum infante do capiroto, tá? Com um RPG ou arma equivalente, botar o blindado fora do ar. Ou alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, após algum momento de reflexão ainda na ESA, preferi abraçar essa coisa que ferve no sangue, ferve no peito da gente pela cavalaria. Porque até hoje, dependendo da situação, o infante continua morrendo com pedrada, como há 3 mil anos atrás. E a cavalaria não. Muito bom. Vamos falar do assunto que a gente trouxe aqui. Vamos lá. Que é a carga da cavalaria ligeira. Ela aconteceu durante a Guerra da Crimeia. E a Guerra da Crimeia aconteceu ali entre 1854... 1853, né, Mac? Por aí. Até 1855. E a carga da cavalaria ligeira foi dentro da Batalha de Balaclava, né? Que está ligada ao cerco de Sebastopol. E que foi, na verdade, uma putaria ali, né, Mac? Foi, foi. Retomando um pouco pra quem ouviu o último CGCast, ou abordando rapidamente, pra quem não ouviu, o cerco de Sebastopol, ele durou do dia 17 de outubro de 1854 até o dia 11 de setembro de 1855. Uma cidade portuária, na Crimeia, que serviu como refúgio, como recuo pras tropas russas na situação. E bloquearam o porto, afundaram seus próprios navios, usaram toda a atilharia naval pra fazer o plano de defesa. E não tinha muito o que fazer, não tinha como bater de frente contra essa cidade fortificada. Então, as forças aliadas, principalmente forças britânicas, francesas e otomanas, fizeram o cerco nessa cidade. E, entre discussões pelos líderes ali ingleses e franceses sobre os principais pontos para os acampamentos, para as bases militares na região, os ingleses escolheram Balaclava, que entre os três principais pontos era o piorzinho. Assim, se vê as situações geográficas mais ok, ficaram, se estabeleceram ali em Balaclava. Aí, alguns dias depois do início do cerco, vê que a gente comentou, o cerco começou dia 17 de outubro de 54. Isso. Já no dia 25 de outubro, o general russo Pavel Liprandi lançou um ataque sobre a posição britânica e otomana de Balaclava. A intenção era não só romper essa situação de cerco, mas voltar a ganhar terreno em cima das forças aliadas. Para isso, tinha que tirar do ar algumas bases de britânicos e de franceses na região. O combate começou bem, começou auspicioso, vamos dizer assim, para os russos, porque os russos chegaram nessa situação, pegaram todo o setor otomano completamente despreparado. Inclusive, a gente comenta na Guerra da Crimeia que os otomanos, apesar de terem iniciado essa guerra com os russos, pelo caminho até Jerusalém, a gente comenta no CGCast que é um dos motivos mais retardados que os russos usaram para expandir o seu domínio. Mas, no fim das contas, os otomanos não tinham força nenhuma e precisam vir britânicos e franceses para poder salvar o Rabicó turco, né? Sim, sim, sim. Juntou interesse de tudo que é lado, da Rainha Vitória, do Napoleão III e tal. Ah, se ouçam o CGCast da Guerra da Crimeia, vocês vão ter mais detalhes. É isso aí. E daí, os otomanos, que já estavam apanhando um pouco desde o início da guerra, levaram o sacode dos russos nessa primeira fase da Batalha de Balaclava. E depois do impacto, a cavalaria russa chegou tocando o zaralho em todo esse setor do front. Aí, fazendo a minha homenagem à infantaria, agora, depois da tiração de sarro do início do episódio, a infantaria escocesa, principalmente os Scottish Highlanders, segurou o avanço russo. Então, temos aí uma tropa de infantaria segurando uma carga russa de cavalaria. Olha que beleza. É, e com essa bagunça e essa perda de iniciativa do ataque russo, a cavalaria pesada inglesa aproveitou o impasse e 800 cavalarianos da Inglaterra colocaram 3 mil russos para correr de novo para o mato. É coisa mais linda, né, cara? Fala de novo, por favor. Repete. Devagarinho. Devagarinho. E perto do microfone. Isso. 800 cavalarianos ingleses botaram 3 mil russos para correr de volta para o mato. Que bom. Bom, isso é uma homenagem para o nosso querido Zuccov, né, Mek? Com certeza. O Zuccov e o Roco também. Com certeza. O Zuccov e o Rokossovski. Homenagem para os dois. Beijo para vocês. Quando que os russos perderam e tomaram um sacode? Está aí, ó. Uma das situações está aí. Muito bom. E aí que essa mudança de iniciativa também pegou a liderança inglesa de surpresa. O Lorde Cardigan, que estava mandando no bagulho todo ali, poderia ter usado a cavalaria leve, a cavalaria ligeira, para perseguir os russos e desbaratar toda a mobilização, toda a organização do ataque russo. E não fez. É, é, é. Talvez esse tenha sido o grande erro da situação toda aí. Devia ter utilizado o princípio básico de cavalaria leve, que é aproveitamento do êxito, e não fez. Aí os russos, que não são bobos nem nada, recuperaram a situação, se reorganizaram e partiram numa tentativa para recolher peças de artilharia que estavam ali, dispostas no terreno para organizar esse ataque. O Lorde Haglan mandou mensagens para o Lorde Lucan atacar os russos. Porém, para quem quiser dar uma olhada lá na situação no Google Maps e puxar a configuração de terreno, o terreno é todo dobrado. Então, cada líder de fração tinha uma perspectiva diferente do campo de batalha. E chegou a ordem para o Lorde Lucan atacar e garantir os canhões e o Lorde Lucan não estava vendo nada. Ele não tinha noção do que ele tinha que recuperar no terreno. Do que ele tinha que fazer, né? Exatamente. Aí o Lorde Haglan, puto dentro das calças, mandou uma ordem por escrito para o Capitão Nolan do 15º Regimento de Russardos em resumo falando assim, cara, te mexe e ataca esta merda. Vai recuperar aqueles canhões que estão ali antes que os russos recuperem para eles. A gente tem que garantir pelo menos um retorno desse material. Aí nem o Nolan nem o Lucan conseguiam ainda ver exatamente onde estavam essas peças de artilharia e o Lucan mandou o Cardigan que por acaso era seu cunhado. Ah, que bonitinho. O pessoal vai para a guerra em família, né? Em família sempre. Ele mandou ele lançar uma carga da cavalaria ligeira pelo vale. E o Cardigan era conhecido por ser bem pavio curto, bem impetuoso e imprudente como todo cavalariano. Ele falou, eu vou, claro que eu vou e vou sozinho. Não tem essa aí. Então ele foi sem suporte adequado e sem ter uma visão clara do terreno. Ele não sabia exatamente para onde que ele estava indo com a unidade dele. Não, mas isso é de um planejamento. Isso é de uma competência fora da comunidade. A imprudência da cavalaria é mundialmente conhecida. Até de uma arrogância, né? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Uma arrogância. Assim, a cavalaria sabe que é uma arma melhor do que as outras, mas às vezes esse saber passa do ponto. Boa, Mac. Boa, boa. E daí, vendo aquela cagada toda armando, o Nolan seguiu o Cardigan para o que eles já viam que provavelmente ia ser um ataque suicida. E essa situação toda é a famosa carga da Brigada Ligeira. Muito bom. Então, vamos para a carga, efetivamente. Depois desse monte de cagada e preparação para mandar um monte de gente para um lugar onde você não consegue ver para capturar aquilo que você não sabe. E aí, nós tivemos a carga em si, Mac. E tivemos a carga em si. E aqui, edição, por favor, um acompanhamento de fundo aí porque vai precisar. É um Wagner, talvez, né? E aí, começou a carga, gente. 673 membros de uma das melhores tropas de cavalaria do planeta Terra iniciaram a carga pela região que ficou conhecida depois como Vale da Morte. Então, toda a tropa saiu galopando pelo vale e os russos atirando de cima para baixo. Tente imaginar a situação. Um vale estreito, as duas elevações paralelas, tinha russo fazendo tiro ao pato em cima da cavalaria inglesa. Quando a cavalaria inglesa conseguiu enxergar aonde que estavam as tais das peças de artilharia que estavam em disputa, os russos estavam nas peças de artilharia em disputa e as 30 peças começaram a disparar de frente em ângulo zero contra a nossa gloriosa cavalaria. E a cavalaria a galope. A galope aberto. A galope aberto com canhões de todos os lados à exceção da retaguarda. Isso. Certo. Canhões à direita, canhões à esquerda, canhões à frente e vamos para frente. Vamos lá. Vamos para frente. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que chegar no fim do vale. Tem que chegar no fim do vale. Aí que o capitão Nolan foi um dos primeiros a cair. Teve o peito rasgado por um estilhaço ali numa das explosões e a tropa deu uma balançada mas galope aberto caos, barulho, tiro a carga continua porque tem que continuar não tem como frear uma carga de cavalaria. A cavalaria chegou aos canhões diversos artilheiros russos morreram outros tentaram fugir pelo vale do jeito que deu e quando finalmente chegaram no fim do vale que a tendência seria atravessar o estreito e sair do outro lado por acaso tinha a cavalaria russa esperando e num volume bem maior do que a cavalaria inglesa. O que a cavalaria inglesa fez numa situação dessa? Como a cavalaria não recua jamais a cavalaria inglesa fez meia volta e avançou de novo em toda velocidade pro lugar de onde ela tinha vindo. Certo? É, depois que o cavalo dispara não dá pra parar o bichinho. Ah, não, não. E aí os russos continuaram atirando de cima pra baixo a cavalaria inglesa voltou pra linha de partida e todo esse procedimento essa primeira corrida pelo vale da morte todo esse fogo descendo em cima da cavalaria os tiros de canhões o impacto contra as peças de artilharia o impacto contra a cavalaria russa e todo o retorno isso tudo durou 20 minutos. Exatamente. No poema do Alfred Tennyson ele fala na terceira estrofe que tem canhões à sua direita à sua esquerda à sua frente Isso. E na quinta estrofe é a cavalaria retornando e ele diz os canhões estão à direita à esquerda e agora estão atrás. Então foi levando paulada na ida e foi trazendo paulada na volta E não foi pouca paulada dos 673 cavalarianos iniciais 113 morreram e 134 feridos e o objetivo do ataque que era garantir aquelas peças de artilharia e a artilharia continuou com os russos fazer o que? Então foi uma carga totalmente inútil avulsa Então você imagina agora qual que é a grande questão aqui o cavaleiro que está ali recebendo ordem ele recebe a ordem ele vê ele não é cego normalmente às vezes ele não é burro normalmente não brincando com os cavalarianos mas ele não é burro e ele está vendo as peças de artilharia russas dos dois lados ele está vendo que ele está num vale é e mesmo assim ele acata a ordem e ele sabe que ele está indo para a morte exatamente a chance de não voltar é altíssima ele não vira as costas para o objetivo que foi colocado esse é um dos pontos do heroísmo e aí aqueles que são os haters hoje tem um nome bonito né hater hoje tem um nome bonito os haters vão falar dessa obediência burra as ordens e etc mas é assim que funciona lavagem cerebral ninguém pensa não é por aí mas não é por aí e ali você tem toda uma questão da honra da cavalaria que foi pedida ela alcançar um objetivo ela vai perfeito esse objetivo de qualquer jeito no poema do Lord Tennyson tem toda essa essa questão heróica dos cavaleiros que simplesmente vão fazer efetivamente o trabalho que foi pedido para fazer independente da pior situação possível e interessante que o o tom desse poema do Tennyson ele dá bem o contraste ali do heroísmo dos soldados com a indecisão do comando sim então se o comando realmente teve aquela confusão de ordem ah vai não vai ah o que que faz vai pra onde ah não tô vendo e acaba indo pra uma situação dessa ou como você falou o soldado acata a ordem vai não tem essa forward the light brigade é isso aí é isso aí e qual foi o desdobramento disso tudo o desdobramento dessa batalha e aí a gente tá falando novamente da batalha de balaclava como um todo ela iniciou com um ataque russo frustrado e terminou com um ataque inglês frustrado ah que beleza é uma situação em passe complicado o lord haglan ele decidiu não mandar infantaria contra os russos nas situações mais elevadas ali do vale da morte e voltou pro perímetro de segurança a situação da batalha não teve vencedores mas perdedor por perdedor os russos perderam com moral um pouco mais alto apesar de ter levado aquele sacode no início da batalha eles conseguiram dar um desgaste nas tropas inglesas e voltaram com moral um pouquinho melhor porque talvez aquilo desencorajasse a situação de cerco em Sebastopol mas lembremos que durou mais um ano praticamente esse cerco então não realmente foi bem bem sem resultados tem um termo mais legal pra isso foi bem inútil foi um passe né foi inútil mas faz parte faz parte da guerra é e a fama da carga veio com a descrição no jornal The Times do W.H. Russell que descreveu os atos heróicos e depois veio a poesia do Lord Tennyson né ele usa aquele ele utiliza um ritmo de poema da Elisabetana o seu né o seu poema serve em vários jornais ingleses mas ele foi meio criticadinho de ter né de ter dado uma de Fagner né ele deu uma chupinhada um pouco forte ali nas nas reportagens que saíram da época e também nessa questão de se inspirar talvez num tom um pouco forte demais nesses poemas épicos da da era Elisabetana como você comentou então foi meio assim cara tu tá plagiando não tá plagiando como é que é esse negócio aí várias das publicações dele por conta dessa prática estranha vamos colocar assim pra não ficar chato ele publicava por pseudônimos então se fosse pra dar um ruim e ficar feio pro nome que ficasse feio pro nome do pseudônimo não pro nome dele não pro nome dele é verdade e esse poema é um dos mais famosos de língua inglesa junto com o poema do Horácio na ponte subliciana né ali na época ali em 500 antes de Cristo defendendo a ponte subliciana dos etruscos olha aí e é um dos poemas mais mais famosos de língua inglesa e que era adorado pelo Churchill bom gosto né bom gosto o poema Then I'll Spake Brave Horatius The Captain of the Gate então depois você procura aí o poema de Horatius At the Bridge porque se você tiver o conhecimento da língua inglesa é absolutamente fantástico o Layers of Ancient Rome tá são uma série de poemas narrativos que foram escritos por um escritor inglês chamado Thomas Macaulay tá ali também ali no século XIX século XIX é maravilhoso maravilhoso são batalhas da Roma Antiga e ele descreve é fantástico Layers of Ancient Rome vale a pena você procurar e dar uma lida e a carga da cavalaria ligeira também inspirou a música de uma das maiores se não da maior banda de heavy metal da história Iron Maiden pois é eu ia chegar nesse ponto você que é o Nico McBrain do Clube dos Generais o batera de mão cheia nossa senhora chego nem na unha do dedinho do pé do Nico mas tô com o pau mas a inspiração tá aí né não a inspiração é toda é meu baterista favorito e sem dúvida a minha inspiração e The Trooper que é a música em si é fabulosa ela tem ele faz a letra é toda baseada e aí não é chupinhada tá a letra é baseada no poema do Lord Tennyson e a própria música é um galope essa linha de baixo de Steve Harris é absolutamente sensacional sensacional se por acaso você meu caro ouvinte não conhece Iron Maiden eu sinto muito mas conheça porque é fabuloso maravilhoso e ele faz aquela linha de baixo que parece o galope correndo dos cavalos enquanto ele canta a carga da brigada ligeira durante a música é absolutamente sensacional e pra quem não lembra da música mas talvez tenha assistido algum vídeo de algum show o Bruce Dickinson tá sempre com a casaca vermelha do exército britânico e normalmente com uma enorme bandeira então a imagem uma vez que você veja isso seja no Youtube seja em alguma outra maneira não sai mais da cabeça do cara tem até cerveja com o nome The Trooper aí ó exatamente na minha humilde opinião é uma das top três músicas do Iron fácil sem dúvida nenhuma não sou um profundo conhecedor de Iron mas top três garantido ah tá sempre nos shows né cara The Trooper dificilmente sai dos set list dos shows normalmente você tem The Trooper sempre você tem Hello Be Thy Name você tem Iron Maiden e você tem The Number of the Beast são quatro músicas dificilmente saem dos set list dos shows porque o fã de Iron Maiden que vai pro estádio assistir o show que vai pro ginásio quer ouvir sem dúvida nenhuma já aproveitando um pouco desse papo de música aí do baixo de Steve Harris esse galope ele faz um pouco também no Run to the Hills não? Sim sem dúvida nenhuma é que o Run to the Hills ele tem ele tem um tema um pouco diferente né ele fala ele fala do avanço dos colonos americanos pro oeste durante ali a corrida do ouro e o encontro deles com os índios Run to the Hills no Run to the Hills ao vivo é olha vou falar pra você ele caiu o cu da bunda é de arrepiar onde o sol não brilha exatamente exatamente é foda eu já assisti 4, 5 shows do Iron e é de fuder você ver o estádio inteiro cantando a gente teve filme também né Mac? a gente teve filme o próprio Iron usou cenas do filme no clipe oficial do The Trooper que é um filme americano de 1936 então esse filme ele ambienta de uma forma meio esquisita então ele traz aí os irmãos Vickers um major e um capitão que estariam com o 27º regimento de lanceiros do exército colonial da Índia Britânica num fôlego só ó que beleza hein e não por acaso eles resolvem se apaixonar pela mesma mulher então esse negócio chatinho de triângulo amoroso em filme de guerra já tem em 1936 tem que ter pra ser pra quê né cara? não tem necessidade nenhuma nenhuma zero zero pra que teu romancinho mas tem outro filme viu Mac tem um filme de 1968 ah é esse eu não conheço tem com Vanessa Redgrave com Trevor Howard John Gillard que o pessoal dá uma criticada porque não foi assim as cenas não são das mais legais da carga da cavalaria mas é um filme com Errol Flynn e com Olivia de Havilland de 1968 você provavelmente se o ouvinte quiser assistir vai achar nos YouTubes da vida aí nos seus nos seus sites preferidos de assistir filme chama-se obviamente The Charge of the Light Brigade e é um filme de 1968 tá aí pelas esquinas do conhecimento da internet exatamente mas assim antes desse filme de 36 teve um outro em 1912 ô louco minha informação cinéfila tá muito baixa sobre a carga da cavalaria ligeira esse sem dúvida nenhuma muito mais difícil de achar eu não consegui encontrar quando procurei mas o mais mais novo e o mais fácil de encontrar é sem dúvida esse de 1968 e sempre dá ruim né esse filme de 36 teve um monte de ajuste a equipe não pesquisou direito então aquela inspiração que seria das cenas iniciais na revolta dos cipais lá no meio da produção o pessoal descobriu que isso tinha acontecido 3 anos depois de Balaclava daí tiveram que mudar um monte de nome não tinha o CG pra eles consultarem exatamente não tinha o CG nessa época ainda daí lá pras tantas o diretor do filme não falava inglês direito então tem frase no meio do filme que fica completamente perdida um personagem pedindo pro outro trazer os cavalos vazios trazer os cavalos que não estavam arriados putz um monte de cavalo morreu na filmagem uma esculhambação uma esculhambação uma esculhambação era uma outra época né e assim não faz né se for pra fazer besteira não faz o filme melhor né mas tá aí tá aí produções inspiradas pelo heroísmo dessa carga da Brigada Ligeira essa carga maravilhosa e inútil esse heroísmo que infelizmente não teve o retorno devido no fim das contas o importante é que na Guerra da Crimeia os russos tomaram e roncar Exatamente 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 Beijinho Zucobi Rokossovski No final o objetivo foi alcançado e os russos voltaram pra casa com o rabinho entre as pernas Muito bom pra depois começar tudo de novo né russos gosta de dar uma confusão Então tá bom é aqui excelente hein PHM partículas de história militar lindão sobre a carga da Brigada Ligeira a carga da Cavalaria Ligeira você fica à vontade pra chamar aí como você quiser The Charge of the Light Brigade Isso uma indicação de livro repetindo a indicação do Paulus do CGCast Opa O livro A Carga da Brigada Ligeira de Cecil Woodham Smith Então o link a gente vai deixar aí embaixo e aquele esquema de sempre né ouvinte amigo nosso que tá aí em mais um PHM compra pelo nosso link da Amazon agente associado da Amazon.com.br você não paga nenhum realzinho a mais e ajuda as atividades a manutenção das atividades do Clube dos Generais online Muito bom muito excelente Deixa eu aproveitar um recadinho final Por favor Agora no comecinho primeiro fim de semana de maio vai ter o tributo à Força Expedicionária Brasileira na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas São Paulo é uma festa fabulosa normalmente você vai ter reencenação de batalhas tem viaturas militares tem palestras os pracinhas que ainda estão vivos estarão lá sem dúvida nenhuma pra conversar com o pessoal o CG vai estar lá junto com o Somnium pra fazer o torneio de wargames jogos de tabuleiro jogos de guerra com o pessoal da escola com os alunos então é um puta de um evento legal pra caralho não tem como falar de outro jeito E é isso aí estaremos lá estaremos lá muito bom gente muito obrigado Mac abraço Bull obrigado de novo beijão pra você valeu ouvinte um abraço tchau half a league half a league half a league onward all in the valley of death rode the 600 forward the light brigade charge for the guns he said into the valley of death rode the 600 forward the light brigade for there a man is made not though the soldier knew someone had blundered there's not to make reply there's not to reason why there's but to do and die into the valley of death rode the 600 cannon to right of them cannon to left of them cannon in front of them volleyed and thundered stormed at with shot and shell boldly they rode and well into the jaws of death into the mouth of hell rode the 600 the 600 flesh at all their sabers bare flesh at as they turn in air saber in the gunners there charging an army while all the world wandered plunged in the battery smoke ride through the line they broke Cossack and rushing reeled from the saber stroke shattered and sundered then they rode back but not not the 600 cannon to right of them cannon to left of them cannon behind them volleyed and thundered he stormed at with shot and shell while horse and hero fell they that had fought so well came through the jaws of death back from the mouth of hell all that was left of them left of 600 when can their glory fade oh the wild charge they made oh the world wandered honor the charge they made honor the light brigade noble 600